Se disseste que eras patrão, porquê que não pagas? Porquê que não pagas? Confiaste na morra dos outros, porquê que não pagas? Pague patrão, pague mentão, pague mentão Se disseste que eras patrão, porquê que não pagas? Se disseste que eras patrão, porquê que não pagas? Se disseste que tinhas dinheiro, porquê que não pagas? Confiaste na morra dos outros, porquê que não pagas? Paga! Paga! Se disseste que tinhas dinheiro, porquê que não pagas? Confiaste na morra dos outros, porquê que não pagas? Paga! Paga! Se disseste que tinhas dinheiro, porquê que não pagas? Paga! Paga! Se disseste que tinhas dinheiro, porquê que não pagas? Paga! Se disseste que eras patrão, porquê que não pagas? Paga! Se disseste que tinhas dinheiro, porquê que não pagas? Paga! 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 Confiaste na morra dos outros, porquê que não pagas? Confiaste na morra dos outros, porquê que não pagas? Paga! Pague patrão, porquê que não pagas? 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 Pague patrão, porquê que não pagas?